É isso aí galera, bagote não pensa hoje, tá na aeroporto, mas sacaneia quem? Os famosinho que vem pra cá, é! Solta a vinheta e... Tutututututu, pá! Tututututu, pá! E o pá, 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 pá! Olha essa gatinha, eu já virei fã Gostei do seu corpo, só não gostei da botinha de Peter Pan Da botinha de Peter Pan Da botinha de Peter Pan É um cara legal, com ele não temo treta Mas eu vou te dizer, ah que bela de uma teta É que bela de uma teta, é que bela de uma teta Falaram que eu estava grávido, a teta também cresceu Quer ver um braço legal, o braço da boneca que apareceu Meu rapaz não me amola, ela tem a coisa farta Dá pra fazer uma espanhola 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 É melhor tomar cuidado Eu acho que tu tá cheio de marra Se continuar com esse samba, vai levar o murro na cara Vai levar o murro na cara Vai levar o murro na cara Meu amigo Pasquim Não dê paia Tô ligado pra entrar na TV Você comeu o Volfi Maia 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 O Pasquim é um cara legal É um cara que amamos E sabemos que no futuro será o próximo Tony Ramos É o próximo Tony Ramos É o próximo Tony Ramos É o próximo Tony Ramos A Daniela é muito legal Uma mulher muito mimosa Mas eu vou te dizer Tu tá muito gostosa É muito gostosa É muito linda E é um mito Tô ligado que esses peitos Dá mais de 30 litros de litro Mais de 30 de litro Mais de 30 de litro Minha amiga É meio galinha Nele tô ligado Depois você cruza a tesourinha Você cruza a tesourinha Você cruza a tesourinha Meu amigo Alindo Cruz Tamo aqui com os pagodeiros Melhor não pôr a mão Nesse cara que é marcombeiro 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 O que é isso mano? Tô maluco Pera aí musiquinha Meu amigo Alindo Cruz Você tá muito violento Opa Vai dar uma relaxada Melhor sentar no jumento Sentar no jumento Sentar no jumento Alindo Cruz Fica devagar E não alenta Vou te dizer rapaz Não, 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 não esquenta Não, não esquenta Não, não esquenta Não, não esquenta É aqui que a gente vê Caraca Caraca Mano Eu ia tomar um soco Caraca Eu ia tomar um soco